Esses seus cabelos brancos De agora caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida Meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias E essas rugas marcadas pelo tempo Lembranças de antigas vitórias Ou lágrimas choradas Ao vento sua voz passia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina, vejo suas mãos E me digo, meu querido, meu velho Meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu velho Meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo, meu querido, meu querido, meu velho Meu amigo Tão bonitos Obrigado.